No primeiro dia da viagem à China, o presidente Michel Temer teve agenda cheia. Logo que chegou a Xangai, seguiu para o hotel onde foi realizado um seminário com empresários e investidores chineses e brasileiros que discutiram oportunidades de investimentos entre os dois países. Autoridades de Brasil e China assinaram 10 acordos que somam mais de 10 bilhões de reais em investimentos. Entre os acordos fechados estão projetos de investimentos em um porto e na construção de uma indústria siderúrgica no Maranhão e também a criação de um fundo para financiar projetos para desenvolver a cadeia agrícola no Brasil. Também foi acertada a venda de aviões da Embraer para uma companhia chinesa e a compra de participações de empresas brasileiras por corporações do país asiático. Michel Temer citou a filosofia de Confúcio e destacou a importância da parceria com o país asiático. E eu quero dizer que o Brasil, nesses últimos tempos, levantou-se e superou toda e qualquer crise que se esboçava no horizonte. Portanto, foi isso que começamos a fazer, reerguer o Brasil num processo pleno de oportunidades. Por isso que eu convido todos os investidores chineses a se unirem a nós na construção desse novo Brasil. Henrique Meirelles, da Fazenda, disse que as características do Brasil e o momento vivido pelo país abrem espaço para uma cooperação ainda maior entre os países. O novo governo assumiu um processo histórico do Brasil, totalmente democrático, presidido pela Suprema Corte brasileira, dentro das normas constitucionais, um julgamento amplamente divulgado e que fez com que a confiança dos agentes econômicos dos consumidores passasse a retornar rapidamente. As previsões são de um crescimento já de 1,6% em 2017, 2,5% em 2018, mas com a tendência de crescimento. Depois de cumprir a agenda em Xangai, Michel Temer seguiu para a cidade de Hangzhou, onde será realizada a cúpula do G20 que começa no domingo. Na cidade, Michel Temer se reuniu com o presidente chinês Xi Jinping por cerca de 40 minutos. O aprofundamento das relações comerciais esteve na pauta, como a exportação brasileira de carne e de produtos agrícolas de maior valor agregado pelo Brasil. Segundo o ministro das Relações Exteriores, o presidente chinês também falou sobre o momento político e econômico do Brasil. O presidente chinês manifestou sua grande confiança na estabilidade política do Brasil e nas possibilidades da nossa recuperação econômica.